Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão e hoje estamos aqui para um bobento triste, rapaz. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Como você já deve ter percebido, faz alguns dias que não tem vídeo no nosso canal, né mano? Eu fiz os vídeos lá tuturados do FIFA 19 e depois não teve mais nada. Tenho certeza que deve ter uns caras se perguntando, ah, Brunão caiu no crack, o que aconteceu? Ele foi atropelado e morreu. A brisa do crack é o seguinte, te leva, na hora que você pô, dá a paulada, ele te leva mesmo, te suga daqui, mano. Não, na verdade só queimou a placa de vídeo, só isso aí, coisa pouca, só queimou a placa de vídeo, só o coração do PC morreu. Eita porra do caralho. Então com isso, obviamente não tem como gravar os vídeos. Foi o seguinte, eu tenho uma placa de vídeo, uma GTX 780, desde 2014, né? Porque eu peguei esse M9, ela não deu nenhum problema em 4 anos. Deu praticamente 4 anos. Eu peguei em outubro de 2014 e estamos entrando em outubro de 2018, né? E ela nunca deu nenhum problema nesse meio tempo. E o que aconteceu? Eu tava gravando os últimos vídeos do FIFA 18, né? Da nossa carreira lá na Rússia. E eu falei o que? Mano, eu programei pra tentar postar todos os vídeos antes de acabar o FIFA 18. Ia dar certinho, cara. Ia dar certo. E morreu. O dia dos vídeos pra bater com o início do FIFA 19. Então eu peguei um dia e ia gravar tipo 3, 4 vídeos, que é o que faltava pra acabar a carreira, né? E aí quando eu tava na metade do segundo episódio, né? Na quinta partida, no caso, né? Tinha gravado 3, que é um episódio, mais uma da outra. E na segunda partida, simplesmente jogando normal. A tela congelou, ficou umas bordas rosas, uma coisa meio verde. Distorceu toda a imagem, mano. Olha só. Algo parecido com isso aqui. Isso aqui é a tela inicial do Windows 10, tá? Eu vou passar aqui pra vocês verem como ficou. Mais ou menos isso aqui. Isso aqui é a tela do FIFA, a tela inicial do FIFA. Isso foi depois. Numa outra tentativa de abrir o game. Ó, isso aqui é a tela do Windows 10. Ela ficou cheia de risco branco. Depois que aconteceu esse negócio. Que foi o seguinte, eu tava jogando o FIFA 18 e do nada aconteceu essa parada. A culpa, na realidade, foi do Windows, cara. Por quê? Depois eu olhei e ele tinha encontrado uma atualização exatamente na hora que travou o PC. Um tempo atrás, em janeiro, até em maio, teve alguns casos que o Windows 10 tava queimando placas de vídeo. Dando problemas em geral com placas de vídeo, com driver, enfim. E foi o que aconteceu com a minha. Eu tava lá jogando de boa, normal, nunca tinha dado nada. Simplesmente ele achou uma atualização, ele nem instalou. Ele só achou a atualização. O negócio já congelou e morreu. Não voltou mais. Tentei instalar o Windows 8, que inclusive é o Windows que eu tô agora. Levei numa loja especializada e não tem conserto, mano. Tipo, até tem, mas não vale a pena. Então, o que acontece? Tenho que comprar uma placa de vídeo nova. Nesse meio tempo, não tem como jogar nenhum jogo pesado, né? Eu só tô com a placa on-board aqui do PC, que pra quem não entende, né? Um PC gamer, geralmente ele tem uma placa on-board, que na placa mãe tem um dispositivo que dá vídeo, né? Que te dá imagem, você vai mexer no PC normal. Só que você não vai conseguir jogar nada, né? Não vai conseguir jogar jogos pesados. Só vez um joguinho ou outro fraquinho, até rode. Mas FIFA não tem condição, né? Tem a placa off-board, que é essa outra placa, que é a placa de vídeo boa mesmo, né? Que faz você jogar os games pesados. E é essa que morreu. Então, o que acontece? Estou entrando em contato com a galera que eu conheço aqui da cidade de Sorocaba. Conheço alguns. Tem alguns que moram na região também. Pra ver se alguém tem uma semi-nova, alguma coisa do tipo, né? Que eu possa adquirir, né? Comprar aqui na cidade não compensa muito. Tem só uma loja que é interessante. E eu tô correndo atrás disso aí. Então, o que vai acontecer nesse meio tempo? Eu vou postar os vídeos que tem do FIFA 18. Talvez eu faça algum outro vídeo jogando algum game mais leve. Não sei. Só pra não deixar o canal parado e não morrer o canal. E eu peço a colaboração de vocês justamente nesse caso. Que vocês não abandonem o canal. Que, obviamente, vocês vão estar querendo ver FIFA 19. Não tem como trazer FIFA 19 sem ter a placa de vídeo. Então, eu vou postar a reta final do FIFA 18. Eu não tenho todos os vídeos gravados ainda. Era a ideia, né? Antes de acontecer essa tragédia aí. Vai faltar um pouquinho da carreira da Rússia. A carreira do Zizal dá pra finalizar do jeito que tá, né? Alguns vídeos que já estão gravados, né? Vai acabar diferente do que eu tinha planejado. Mas dá pra finalizar, né? E vai ter alguns vídeos, infelizmente, depois já do FIFA 19 lançado, né? Vou ter que lançar o FIFA 18 pra finalizar a carreira. Eu não quero acabar do nada. Eu quero, pelo menos, acabar essa temporada que a gente tá. Então, parecido com o que aconteceu com o FIFA... Acho que foi o 17 que eu esperei, né? Bastante tempo. Até sair a suposta atualização do Brasileirão, que nunca saiu, né? O FIFA 19 vai demorar um pouquinho a mais também. Eu não sei em que momento que eu vou pegar. Mas acho que, no máximo, até o dia 10 de outubro, já devo estar com a placa de vídeo no máximo. Eu acho que, antes disso, eu já estarei com a placa de vídeo. Vamos ver se eu consigo resolver o quanto antes isso aí, né? Então, esse vídeo é mais pra isso. Só pra falar pra vocês o que tá rolando. Não abandonei o canal. Não quero ter que abandonar o canal. Mas é uma... Né? Uma porrada na cara. Complicado, mano. É muito pesado você ter que comprar uma placa de vídeo. Essa placa aqui, na época, eu paguei mil. E voltei a minha placa pro cara que vendeu, né? Era um conhecido. Eu voltei a minha placa e dei mil. Óbvio que mudou os preços, né? Mas a placa que eu quero é uma 1.060 GTX, né? Tá numa casa de 1.300, vai. Uma nova, com frete e tudo. Se eu conseguir pegar uma semi-nova, 1.100 e tanto, pode até ser que seja interessante. Eu tenho que ver ainda exatamente o que eu vou fazer. Mas é nessa faixa. Menos de mil reais não é. Fora que eu tenho que ainda pegar o FIFA, né? Eu tava tudo engatilhado, cara. Pra pegar o FIFA no dia 23. Que é, provavelmente, quando tá praticamente saindo esse vídeo. Era pra eu tá jogando FIFA, né? Amanhã, no caso. Tô gravando dia 22. Era pra tá jogando FIFA no dia 23, a versão final. E aconteceu tudo isso aí. Matou todos os planos, velho. Ó, aqui a caixa da placa que eu falei, né? A placa, obviamente, ainda está dentro do PC, né? Ó. Essa é a placa. É uma placa muito boa, né, mano? Como eu falei, ela durou muito, cara. Nunca deu problema. Ela queimou através do Windows. Não foi nem um negócio natural. Isso que é o pior. O mais frustrante é isso. Mas, enfim. Bola pra frente. Vamos lá. Vamos pegar uma placa melhor que essa, né? Porque regredir também não adianta. Esperar um pouco. Mas pega uma placa melhor, né? Que a 1.060 é melhor. Eu tava pensando em pegar a 970, que é um pouco melhor também. Caralho. O cara tá fumando crack, mano. Então, a 1.060, ela é melhor que a 970. Que, por sinal, é melhor que a 780, né? Não é uma linha exata, né? Tipo, a 1.000 é maior que 900, que é maior que 700. Nem sempre. É meio confuso entender os negócios da NVIDIA. A 1.050, por exemplo, é pior que a 780. Mas já que é pra gente investir, vamos investir melhor, né? Essa 970, pelo jeito, tá saindo de linha. Já saiu, né? Tá difícil até de achar. Então, eu vou tentar a 1.060. A 1.060, que eu quero pegar, é 6 GB, né? De memória. Essa aqui, a 780, ela tem 3 GB. Então, é uma diferença brutal, né? Fora as outras coisas, né? É o dobro da memória. Então, que nem um GTA, por exemplo, que eu jogo numa qualidade X. Eu vou conseguir jogar X mais 10, tá ligado? Vai melhorar muito. No caso do FIFA, não muda nada, porque eu já jogava no máximo. Mas no GTA, alguns outros games que exigem mais, vai ficar bem mais bacana. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu peço que vocês tenham paciência. Não abandonem o canal, rapaz. Não abandonem o canal, porque a gente vai voltar, cara. A gente vai ter aí esses percalços, mas a gente volta aí no FIFA 19 forte. A carreira com o Rivaldo no segundo canal, provavelmente vai morrer, porque não tem como jogar, né? Em live. E quando eu tiver a placa já nova, já vai ter acabado o FIFA 18. Então, não vai ser interessante mais ter a Z live. Mas a gente pode já começar no FIFA 19. Então, o Rivaldo vai ter a carreira, um final dramático, assim como o Didico, né? O cara vai sumir, simplesmente. Não vai ter um final, exatamente. Eu queria acabar ganhando, sei lá, uma Libertadores no Mundial, mas não foi possível, cara. Beleza, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, né? Não tem como dizer até um gostado desse vídeo, porque não é um vídeo pra gostar, né? Infelizmente, é uma tragédia, rapaz. Mas tamo aí, tamo bem. Não é nada mais grave, né? É só um hardware que queimou. Infelizmente, faz parte da vida, né? Podia ser uma coisa muito pior, né? Mas não é doença, não é problema pessoal, nem nada. Enfim, é uma coisa que você compra, ela estraga e você compra a outra. É assim. E bola pra frente. Beleza? Valeu, falou. Fui!